Se apresenta, Zeca corta para o meio, tenta a jogada com o Cano, bateu nas costas, sobrou Carlinhos, tentou a finalização, jogou para fora, lateral do Madureira se manda, tenta o cruzamento para a área, Luiz Paulo, para fora, que cheio, senhora do Madureira. Vai para a esquerda o domínio do Zeca, tenta a jogada com o Marquinhos Gabriel, domina, gira, toca atrás e toca errado, ele devolveu para Zeca, vem mais um aí, Juninho Monteiro, ele toca o Tenório, vem para a grande área, Juninho Monteiro, bateu cruzado, consegue tirar o Ricardo Graça pela equipe do Vasco. Ele manda pelo alto, cai, o Tenório infiltrou, vai para a linha de fundo, cruzou, era para Cano, chegou o Galáxia! É do Vasco, Matias Galáxia, camisa 19, aproveitando a grande chegada de Caio Tenório pela direita, o volante paraguaio de 19 anos chegou para escorar, a marcação preocupada com o Cano, esqueceram do Galáxia! 1 para o Vasco, 0 Madureira, segundo gol de Galáxia em 4 jogos, no Cariocão 2021, Vasco na frente, Tita, Galáxia! Assistência de Caio Tenório, vibração do Paraguaio, o Vasco está na frente! De lado, Bruno! Autoriza o árbitro Breno Calixto na bola, o goleiro do Vasco! Vai para o lado, a zona é morta, velho! Decola o Moreno do Vasco, Vem cá! Juninho para a bola, baixa no primeiro gol, o goleiro do Vasco! Tem dois! Todo mundo, vem cobrança, decorou o Moreno, toque de cabeça, vai para fora! Zeca faz a cobrança curta, procurando o Carlinhos! No meio do Vasco levantou para a área, deu rebote, Miranda ajeitou o peito, driblou, bateu o Miranda para fora! Escapa da primeira marcação, tenta a bola pelo alto para Cano, posição é legal, Cano atrasa! Zeca! Golaço, golaço, golaço! Gol! Golaço de Zeca! Na gaveta, que palada do Vasco! Que coisa linda, o chute do Zeca! Não deu para o goleiro Felipe Lacerda! O Vasco amplia, aqui em Xerém, com Zeca! Primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama! Juninho Monteiro para a bola, de Cano, olha o gol do Madureira! Pega a bola! Feitosa para o Madureira! Desviando a cobrança de falta de Juninho Monteiro! Na repetição, veja, falta rasteira, a defesa do Vasco ficou olhando o Feitosa! Ele desviou, tirou do goleiro Lucão, para marcar o primeiro gol dele no Cariocão 2021, em quatro partidas! Saiu quem vai bater o Rodrigo Yuri! Ele levanta na área! Maurício de cabeça! Edu Bagureira, Maurício Bafosa, empata o jogo em Xerém! De novo a cobrança do Rodrigo Yuri! Ele subiu mais do que o Ulisses! Subiu mais que o Ricardo Graça! Subiu absoluto na grande área! Zagueiro se manda pela direita, olha para a área, vem cruzamento! Thiago Reis! Para fora! Para a laranjeira! Vem cruzamento para a área, Thiago Reis deixou passar! Cano! Perdeu! Perde um gol feito! Germán Cano, os 40 e 2 no segundo! Zeca vem na diagonal, toca na frente! Para Thiago Reis! Cano passa pelo outro lado, Thiago Reis bateu, sobrou! Relote perdeu o Vinícius com o Guazinho!